Graça e paz amados de Deus, você está no meu, no nosso point teológico, como é que vocês estão? Vocês estão bem? É, estamos aí para mais um review dessa vez, é o livro de Exodo, não é Exodo, não é Exodo, da série Comentário Expositivo, e o comentarista é o T. Desmond, T. Desmond, não, é T. Desmond Alexander, essa é a pronúncia, T. Desmond Alexander, uma obra com 180 páginas, bruxura, estou aí colecionando, já tenho Salmos, se você ainda não assistiu, são dois volumes, comentando dessa série o livro de Salmos, e agora é a segunda obra que compro, de Exodo, e vamos comprando assim devagarinho, está certo? Para você que me conhece, sou o Pastor Anderson Porto, seja muito bem-vindo ao nosso canal, não é inscrito não, cara, no nosso canal? Dois segundos aí para você fazer parte da Família Ponte, um, dois, pronto, se inscreveu, agora não deu nada, faz parte da Família Ponte, maravilha, peço a você que desce seu like, você possa fazer algum comentário aí, ainda que seja para dizer bom dia, paz de Cristo, ajuda aí a enganjar o vídeo, a engajar o canal, e peço a você compartilhar aí nos seus grupinhos aí do WhatsApp, compartilhar aí esse vídeo aí nas suas redes sociais, você ajuda aí outras pessoas a conhecerem não somente a obra, mas também a fazerem parte aqui da Família Ponte, tá certo? E se você deseja adquirir essa obra, eu vou deixar o link aqui da Amazon fixado nos comentários, você poderá estar adquirindo através do meu link e você vai estar abençoando o nosso canal. Te digo, você pode não somente comprar livros, mas qualquer coisa, através do meu link, qualquer coisa que você botar no carrinho da Amazon aí, estiver adquirindo, né? Você vai estar abençoando o nosso canal em nome de Jesus. Se você também deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, nosso grupo VIP da Família Ponte, né? Ali é onde a gente divulga diariamente as promoções do dia, né? Os lançamentos, enfim, basta que você se torne nosso apoiador. Tem o link aqui do Apoiaça também aqui nos comentários, você clicando, entrando lá, você vai ver que nós temos uma meta financeira para nós alcançarmos. Quando a gente bater essa meta, a gente começa a sortear livros de teologia todos os meses para os apoiadores, entendeu? Então, se torne nosso apoiador a partir de R$10, né? Eu te coloco aqui no grupo do WhatsApp, mas os livros de teologia só vamos sortear quando a gente começar a bater, a gente bater a meta financeira que você vai ver lá, estamos quase chegando lá. Embora, neste ano de 2004, eu já tenha feito já dois sorteios para eles mesmo que nós não tenhamos batido a meta. Em dezembro agora, a gente também vai sortear mais um livro para eles, para os apoiadores aqui do canal, que fazem parte do grupo do WhatsApp, tá certo? Então vamos lá, vamos lá. É sempre bom mostrar aqui a proposta do comentário, o comentário essencial para pastores, pregadores e professores, ou seja, para todo mundo, né? Que ensina de alguma maneira que quando se trata de um espetáculo completo, dificilmente o livro de Êxodo pode ser superado. Um rei assassino, a aparição de Deus a Moisés na Sassardente, uma série de sinais miraculosos no Egito, a Páscoa, a divisão do Mar Vermelho e a entrega da Lei do Monte Sinai. Os eventos do Êxodo estabelecem o fundamento do entendimento a respeito de Deus e seu plano da salvação, servindo de paradigma para o ministério salvífico de Jesus Cristo. T. Desmond Alexander habilmente comenta esse importante texto bíblico, fornece informações básicas, nuances teológicas e percepções interpretativas para ajudar os leitores a entender e aplicar a lição do Êxodo para a vida atual, da cristã atual, né? Série Comentários Positivos oferece a pastores, pregadores, mestres e estudantes da palavra de Deus o que há de melhor na área do conhecimento bíblico para que possam passar sem dificuldades do significado do texto e a sua comunicação eficaz. Em cada volume, o livro bíblico é dividido em unidades de pregação, perícopes, selecionadas com cuidado e acompanhadas de comentários. Assim, a série permite que o leitor assimile rapidamente as informações mais importantes. Cada volume é composto de seguintes sessões voltadas para a passagem estudada. Ideia central para entender o texto, principais temas, para ensinar o texto e para ilustrar o texto. O Desmond Alexander é professor titular de estudos bíblicos e diretor de pós-graduação no Union College College em Belfast, Irlanda. É autor do Paraíso, a Terra Prometida, a Cidade de Deus e o Objetivo da Criação, publicados por Cher e Publicações. E com o autor de Obadia, Jonas, Miqués, Nau, Abacuque, Sofonis, Introdução e Comentário, publicados por Vida Nova. Interessante, tá vendo? Aí ele vai trazer, né cara, vai trazer aqui o meu sumário, você pode parar o vídeo aí para dar uma olhadinha no sumário. Tem aqui, ó, mostra o prefácio, as boas-vindas, o comentário expositivo, introdução, ele vai dizer como é que ele trabalha, essa obra, entendeu? Nota dos editores, introdução ao êxodo propriamente, né? Vai falar sobre o enredo, a autoria, entendeu? Interpretação de êxodo, é importante, né? Você ler esse trecho aí para que você possa entender bem principais temas teológicos e narrativos e ou narrativos, tá vendo? Definições históricas, êxodo e o novo testamento, livro muito importante, né? Aí começa o capítulo primeiro aqui, defendendo o reino, tá vendo? Mas eu deixei separado aqui o capítulo 3, cara, que eu acho que também é o chamado de uma ideia muito interessante para a gente começar as conversas aqui, olha. Capítulo 3, versículo 122, um Deus temível, qual é a ideia central? O chamado de Moisés proporciona oportunidade de testemunhar a natureza temível de Deus que nos convida a servir a ele e as outras pessoas. Aqui, ó, para entender o texto, ó, começa assim. Texto e contexto, após a sobreposição da partida de Moisés para Midian e a preocupação do Senhor com os israelitas oprimidos, a narrativa do êxodo descreve no capítulo 3 como Deus comissionou Moisés para conduzir os israelitas para fora do Egito. O cenário do encontro entre Deus e Moisés é significativo, pois Moisés, posteriormente, conduzirá os israelitas de volta para esse local na península do Sinai. Um longo e significativo diálogo ocorre em Êxodo 3, versículo 4 ao capítulo 4, versículo 17, estabelecendo o foco dos capítulos subsequentes. Perdão. Na primeira parte da conversa, Deus informa Moisés a espírito do seu plano de estabelecer os israelitas na terra de Caraã, em cumprimento de sua promessa aos patriarcas. Antecedentes históricos e culturais. Os eventos êxodo 3 ocorrem no Monte Sinai, apesar de essa designação não ser introduzida até o capítulo 19, verso 11. Nessa etapa, a localização é meramente descrita como a montanha de Deus e associada ao Monte Oreb. Com base no contexto, parece provável que Oreb é uma região na parte sul da península do Sinai, enquanto Oreb indica uma área mais vasta, Monte Sinai, designa uma montanha específica. O local exato do Monte Sinai é debatido, mas há grande possibilidade de ser Jebel Múdza, de acordo com o Deuteronômio 1.2. Em 11 dias, se percorre de Oreb a Cádiz Barnea pela estrada do Monte Seir. Aí ele começa aqui a comentar, está vendo? O capítulo 3, verso 1, propriamente. Considerações interpretativas. Cuidando do rebanho de Getro, veio a Oreb, a montanha de Deus. Nesse ponto da história, Moisés assume o papel de pastor. Ele traz o rebanho de Getro e Oreb, uma região a oeste de Midian. Ao descrever a localização como a montanha de Deus, que é o Monte Sinai, a narrativa prepara o leitor para a teofonia prestes a ocorrer. Bem como antecipa a teofonia mais grandiosa que sobrevirá quando Moisés retornar com os israelitas. Aí ele vai comentar aqui o versículo 2 a 4, capítulo 3. O anjo do Senhor apareceu a ele em chama de fogo. Nesse contexto, o anjo do Senhor é provavelmente uma manifestação do próprio Deus e não um mensageiro enviado por ele, embora a evidência esteja aberta a debate. O fato do solo ao redor do arbusto se tornar santo favorece a ideia de que o próprio Deus está presente. É improvável que um anjo mensageiro tornasse o solo sagrado. Contudo, não há base sólida para assumir que o anjo do Senhor fosse o Cristo preencarnado. A expressão em chamas de fogo é talvez mais bem traduzida como uma chama de fogo. Aqui, como em qualquer outra parte de Êxodo, a presença de Deus é marcada pelo fogo e fumaça. Versículo 5, ele vai comentar, tire suas sandálias. A presença de Deus torna sagrado o arbusto e a área imediatamente ao redor. Posteriormente, a montanha inteira será designada como santa. Quando Deus aparecer perante os israelitas, ao remover seus calçados, Moisés possivelmente expressa uma atitude de humildade ao respeito pela presença de Deus. Por outro lado, estar descalço pode ser necessário devido à santidade do solo. Parece provável que os sacerdotes aarônicos serviam descalços dentro do tabernáculo. A importância de ser santo para estar na presença de Deus é destacada especialmente no livro de Levítico. Temas principais. Sempre tem esses boxes para estudar. Mapa. Mapa aqui. A montanha de Deus é posteriormente denominada Monte Sinai. Jebel Mutsal, sul da Palestina do Sinai. É um local provável para o Monte Sinai. Aqui o verso 6. Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Deus. Deus se identifica a Moisés, referindo-se aos patriarcas de Gênesis. Isso fornece um contexto histórico que torna possível a Moisés saber de imediato o algo a respeito da pessoa que lhe fala. Eu sou no Evangelho de João. Verso 7 a 10. Eu tenho observado atentamente a miséria do meu povo no Egito. Você pode parar o vídeo aí para você perceber os comentários. Quem sou eu? Olha o verso 12. Eu estarei com você. Eu estarei. Traduzo essa palavra hebraica. Reie. Um termo chave no versículo 14 em que é traduzido por eu sou. Os sinais aparecerão de maneira proeminente nos capítulos que conduzem a Páscoa. Entretanto, os sinais apresentados aqui a Moisés exigem dele, antes de tudo, fé e obediência a Deus para que sejam cumpridos. Qual é o seu nome? Olha. Moisés pergunta a respeito do nome de Deus. Tem vários nomes, né? El-Royah, El-Shaddai, El-Olan. Está vendo? Eu sou o que sou. A resposta de Deus é enigmática. Ele diz em hebraico que é, achar, e é. Eu sou o que sou. A interpretação desse comentário tem gerado considerável discussão. Muito provavelmente, não é muita ideia de que Deus será o que ele é. Isto é, sua natureza não muda. Essa expressão em comum ressalta que o conhecimento de Deus não ocorre simplesmente pelo nome associado a ele, mas pelo que ele faz. Versículo 14. Deus instrui Moisés a dizer, eu sou, me enviou a vocês. Versículo 15. Deus expõe isso ao dizer, o Senhor me enviou a vocês. Você pode parar o vídeo aí para ler o restante desse comentário. Tem as considerações teológicas, está vendo? Desse capítulo 3. Para ensinar o texto. É outra parte interessante de todos esses comentários dessa série. Seja em qualquer livro, percebido também nos salmos. E trabalha desta maneira. Está vendo? Para ilustrar o texto. Sempre trazendo alguns subsídios para ajudar na compreensão do texto. Aí você pode parar o vídeo, se assim você quiser. Para perceber isso, está vendo? Capítulo 4. Maior sinal de todos. E assim ele vai trabalhando. Muito interessante, né? Eu estou comprando essa série, pessoal. E você me diz aí, cara. Você está comprando? Você está adquirindo? Está no seu radar? Se tiver, você pode comprar aqui através do nosso link. Está certo? Está fixado aqui nos comentários. O link da Amazon. Você ajuda aí o canal, cara. De alguma maneira. Tá bom? E se você deseja também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. Do Ponte Teológico. Você vai ficar sabendo das promoções do dia, né? Você vai ficar ciente aí dos lançamentos. Vou dizer para você. Eu estou aqui no grupo aqui, né? Sou administrador, obviamente. E os irmãos colocam promoção. Amanheceu determinada obra da livraria com promoção. Oito horas da manhã. Cara, já aconteceu. Onze horas, meio dia. Já acabou. Porque o pessoal foi lá e comprou tudo. É rápido. Então, é questão de aproveitar as oportunidades. Está certo? E é isso aí. Interessante obra. Estou proporcionando. Já tem o Salmo. Se você ainda não assistiu o review do Salmo. É só você botar um pouquinho na linha do tempo que você vai ver. Está certo? E é o segundo livro dessa série, Comentários Positivos da Vida Nova. É o segundo livro. Vou comprando. Eles estão lançando aos pouquinhos. Já tem Marcos. Já tem Segundo as Coríntios. E, permitindo Deus, a gente vai adquirindo aos pouquinhos. Está certo? Compartilha esse vídeo. Deixe seu like. Comente. Deus abençoe. Até a próxima.